Música Zoom TV Jornal, oferecimento Consórcio Canopus, suas conquistas começam aqui. Toyo Serra, a sua concessionária Toyota na Serra. Safi, o seu amigo de todas as horas. E STAM, quem quer qualidade, fecha com o STAM. Música Começou minha gente, começou mais uma semana. Boa noite pra todo mundo que nos acompanha, nesse dia 5 de junho, semana do aniversário. Ontem foi o aniversário de Marcelo e Eze, parabéns pra Marcelo mais uma vez. E quinta-feira é o meu. Ou seja, animação total, segundou. Boa noite pra você, Fernando, pra todo mundo que tá com a gente. E vambora que a quinta-feira já é logo ali e é feriado, inclusive, também, né? E é feriado, inclusive, é verdade. Dia de Corpus Christi. Mas olha só, a gente começa falando de um assunto sério, gente. Teve um homicídio em amparo e aí a polícia já trabalha com uma linha de investigação pra identificar, inclusive, a suspeita dessa motivação do que teria ocorrido em relação a esse crime. Quem foi acompanhar essa história? Foi o Vitor Borges, que a gente acompanha agora. Vamos lá. Na equipe, aconteceu na manhã do último domingo um assassinato no distrito de Amparo. Segundo o relato de moradores da região, o crime teria ocorrido por volta das nove e meia da manhã. A vítima foi um homem de 54 anos morto a tiros e que, inclusive, era proprietária de uma pedreira da região. O que chamou a atenção desse caso da Polícia Civil, que está investigando ainda, é que já não é a primeira vez que alguém que tenha ligação com a pedreira foi alvo de tentativa de homicídio. Há anos atrás, já aconteceram diversas ocorrências com pessoas que sofreram tentativas de homicídio e que também tinham ligações com essa pedreira. O local do crime passou por perícia e o corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal e o caso foi registrado aqui na 151 ADP. A investigação sobre o caso continua. E a gente segue acompanhando, obviamente, porque volta e meia tem começado a acontecer esse tipo de crime aqui em Nova Friburgo. A gente, lógico, fica com o sinal de alerta ligado, né, Juan? Pois é, tem aumentado bastante, mas a gente vê que a polícia está combatendo, investiga e volta e meia a gente mostra aqui também que chegaram no autor, mas não deveria nem acontecer. Não deveria nem acontecer, mas é aquele tipo de coisa, né, a polícia, isso foi o ex-comandante do 11º Batalhão da Polícia Militar aqui de Nova Friburgo, o Espanha, que é um baita gente boa, um cara amado aqui na nossa cidade. Uma vez, em uma entrevista que eu fiz com ele, ele comentou comigo que homicídio é o tipo de coisa que a gente não dá para prever. Como é que eu vou prever que o cara está irritado com a esposa, por exemplo, vai lá e vai matar? Ah, esse tipo de coisa é muito difícil de controlar, mas infelizmente acontece e a sorte é que a polícia de Nova Friburgo é implacável e vai para cima, que aí o cara antes de cometer o crime já sabe, eu vou fazer na área do 11º Batalhão e não vai ficar impune. Já vai sabendo que vai dar ruim para ele. Nesse ponto, o governo, perdão, o governo não, a Polícia Militar aqui de Nova Friburgo, da nossa região, ela pode e muito ajudar dando essa resposta sempre à população, certo? Certo. Agora, Juan, o fim de semana também foi marcado por algumas ocorrências, inclusive na estrada, que dá acesso a um ponto turístico, é uma das principais pedras aqui de Nova Friburgo, o pessoal gosta de fazer aventura, né? Exatamente. Tem sido marcado por acidentes de trânsito, né, os nossos fins de semana, os dias em geral. E dessa vez, longe, assim, das grandes estradas, mas mesmo assim, um acidente que chamou a atenção. A gente tem até algumas imagens para mostrar aí para vocês de casa, pessoal. Ali no bairro Cascatinha, na estrada que dá acesso ao Pico da Caledônia, um dos principais pontos aí turísticos de montanhismo, de natureza da nossa cidade. Isso aconteceu na manhã do último sábado, dia 3. Um carro colidiu contra um poste ali naquela região e três pessoas ficaram feridas, Fernando. Com o impacto, o poste, ele chegou até a cair. Olha isso. Olha ali, interrompeu ainda o trânsito ali de veículos na região, pode ter comprometido também a questão do abastecimento de energia, né? Essas três pessoas que ficaram feridas foram encaminhadas para o Hospital Municipal Raul Sertã, mas sem ferimentos aí muito graves, apenas com escoriações. Não passou de um susto e o transtorno ali, depois de um tempo, o trânsito foi totalmente liberado, o poste removido, substituído e ficou tudo bem, mas deu uma atrapalhada ali quem passa por aquela região. Lembrando, lembrando que sempre que tiver essa situação aí na sua frente, um poste cair, você em nenhuma hipótese ouse encostar nesse poste. Você tem que ligar sempre para a concessionária de energia, no caso aqui, a Energiza, porque eles são responsáveis por essa retirada e pelo manuseio adequado, né? Para você não levar nenhum choque, nenhuma descarga elétrica e ficar pendurado ali, pelo amor de Deus. Exatamente. Só complementando, o que eles trabalham ali como linha de investigação, né? Para a causa desse acidente teria sido falha mecânica do veículo, perdeu o controle e acabou colidindo. Como diria o Zuri Maura, não é acidente, é imperícia que ele fala. Imperícia. Imperícia, mas não dá para julgar também, a gente não sabe o que aconteceu. Imperícia por parte do carro, o carro deu problema, não tem o que fazer. Isso aí. Gente, olha só, já soltou pipa? Já soltei pipa quando era criança. Na infância, tranquilinho. Sim. Ambiente seguro, controlado, ou no meio da rua igual... Não, local alto, sem enfiação próxima, sem grande movimentação de pessoas, de carros também. Esse é o dever de casa. E tem muita gente, ainda mais um dia bonito como tem feito aqui, você viu o trânsito ali que ficou no cascatinho por causa do pós de caído, muita gente aproveitando para praticar esportes e tal, e a pipa é uma das diversões mais deliciosas para a gente fazer. Marca a infância. Marca a infância, ainda mais em um dia de céuzinho azul como estava esse sábado e esse domingo aqui em Nova Friburgo. É bacana ver as pipas lá em cima, mas, gente, tem que saber fazer. Tem que fazer em um local seguro que não possa colocar a vida das pessoas em risco e isso tem acontecido, né? Tem acontecido. A gente sabe que brincadeira tem hora e lugar. O problema é quando isso acontece em locais perigosos e usando algo proibido, como o cerol nas linhas de pipa, que gera riscos a pedestres e a motociclistas, principalmente. Nesse vídeo gravado por um telespectador na tarde de ontem na Avenida Governador Roberto Silveira, dá pra perceber dezenas de pipas ao ar. A brincadeira aqui é pra ver quem corta a linha do outro. Quando isso acontece e a pipa vai pro meio da estrada, ninguém quer saber se vem carro. Aliás, nem prestam atenção aonde estão indo. Na imagem, um dos jovens vai atrás de uma pipa e um veículo que passa pela rodovia quase o atinge. E aí, nossa senhora, viu o perigo? Se não me engano, o carro passou em cima da pipa ainda, né? E foi o toma ali, toma ali. Isso sai correndo, olhando pra cima e ali tem dois problemas na realidade, né? O primeiro que a gente sabe que quem faz essa brincadeira de cortar a linha do outro, derrubar a pipa do outro... Tá com cerol arrumado ali. Tá com cerol, com linha chilena, às margens de uma rodovia também, que passam pessoas caminhando, de bike, de moto. E isso a gente sabe o que pode resultar, né? As motos, inclusive, equipamento obrigatório é que a antena corta a pipa, né? Porque senão vai direto no pescoço do motoqueiro, do motociclista e não dá bom resultado não, galera. Então, pipa, bacana, ok, legal. Não é que nem balão que não pode, não pode. Pipa pode, num lugar adequado, né? Um ambiente seguro, sem ter ninguém por perto. Sem usar linha cortante. Sem usar linha cortante, aí fica bacana, certo? Eu fui até, até tentei contato com alguns órgãos, né? Pra saber, assim, de quem seria a responsabilidade de fiscalizar, de controlar isso. Difícil. Não consegui chegar numa resposta, mas um dos assessores com quem eu entrei em contato falou assim, primeiro dos pais, né? Deveria. Sem dúvida, sem dúvida. Isso aí, vamos pro próximo bloco, vamos falar de Enem. Começaram as inscrições. Galera, tem até 16 de junho pra poder se inscrever aí e prestar o vestibular, que é o sonho de muita gente. Vocês vão ver esses detalhes daqui a pouquinho. A gente fica feliz com a vitória daqueles que nos cercam. Se alguém conquista, a gente celebra junto. Este é um sentimento que nos move. Realização é nosso princípio, nossa razão. Por isso, acreditamos tanto nas aspirações de cada um. E assim, reunimos clientes e amigos por todo o país. Consórcio Canopus. 22 anos. A arte de realizar. De onde vem a inspiração para os seus sonhos? Vem da vontade de proporcionar mais conforto para a família. Viajar? Chegou a hora de encaixar sonho e conquista. A Acianf, em parceria com a Canopus, oferece diversas modalidades de consórcio para casa, carro, viagens, cirurgias estéticas e a segurança de uma empresa com mais de 22 anos de tradição. Consórcio Acianf. Para cada sonho. Uma conquista. É hora de aproveitar. Ofertas que te movem para comprar seu carro novo só na Toyo Serra. São condições imperdíveis para sair de Toyota Zero. Corolla XE e Cross XRE com bônus de 10 mil reais ou taxa zero. Hilux SRX com super bônus de 25 mil ou taxa zero. E mais, tem SW4 SRX com bônus de 20 mil reais ou taxa zero. Vem para a Toyo Serra. Garanta seu carro novo e 5 anos de garantia Toyota. Confira em toyoserra.com.br, no Trânsito Escolha Vida. Vem aí uma novidade na Estácio para revolucionar o mercado da região. Uma das profissões que mais ganhou status e espaço no Brasil, chega ao Campus Nova Friburgo. Estácio entrou, brilhou. Na Projetare você participa de todo o processo. Sempre a melhor escolha para o seu espaço. Projetar imóveis planejados. A solução para você concretizar o projeto dos seus sonhos. De volta com o Segundo Tempo do Zuno TV Jornal. Um recado especial para você que quer fazer o Enem esse ano. Inscrições abertas, hein, Juan? Exatamente. Tem muita gente que já fica esperando mesmo para fazer a inscrição. É a porta de entrada para as principais universidades públicas do nosso país. Também dá acesso a outros programas, como o ProUni, FIES, enfim. É a grande porta de entrada no ensino superior, realmente. Então, começou hoje as inscrições lá na página do Inep, na internet. É inep.gov.br e vai até o dia 16 de junho, Fernando. Em seguida, para quem não tem direito à isenção, começa aquele prazo para pagamento de taxa. A taxa de inscrição de R$ 85 pode ser paga até o dia 21 de junho. E já foi divulgado também o relatório, o edital, com todas as informações, regras e também ali as solicitações para quem tem algum tipo de deficiência, quem precisa fazer a prova em condições especiais. Tudo isso também está descrito lá no edital. Já as provas devem acontecer aí nos dias 5 e 12 de novembro. Então, já fica aí o pessoal primeiro preparando a inscrição e vai estudando que tem tempo aí para você conseguir se dar bem no Enem 2023. Tem que se preparar. Todas essas informações, lembrando, estão lá no nosso site, tvzum.com.br, onde você também encontra o link para entrar lá e se inscrever. Aqui. Aí. Tem que se preparar, hein? Lembrando que a inscrição, então, é até dia 16 de junho. Corre lá, faz sua inscrição, fica bem atento aí aos prazos do edital, o calendário do edital para você não perder nada. E até lá, obviamente, a gente vai fazer muita reportagem aqui, nesse esquenta para o Enem aí, para os nossos jovens e adultos também, que querem um acesso aí bacana a uma universidade. Beleza? Juan Vitor, vamos falar de esporte agora friburguense. Estava precisando se reabilitar na Série A2 do Campeonato Carioca. Foi até Sacoarema jogar com Sampaio Correa e perdeu mais uma vez, gente. Perdeu por 1 a 0. Situação complicada para o friburguense. Mais complicado ainda, eu entrei na página do friburguense no Instagram, para dar uma olhadinha como é que foi o resultado e tal, o Paraná, e é ver a quantidade de friburguense que entra no perfil do nosso querido frisão para xingar, para ofender, para agredir. É zero motivacional, assim. Jogadores, espero que não entrem no Instagram do friburguense, porque realmente, assim, é muito desagradável ver o que esses torcedores... A gente não está falando de Flamengo, Fluminense, Vasco e Botafogo, que tem grana e você vai lá e paga só se torcedor e tem direito de cobrar, sem ofender, sem chegar. A gente está falando do friburguense. Nossa, agora está daqui, que tem uma diretoria que rala no sol, corta a grama com a própria mão para poder tentar colocar o time de volta na elite do Campeonato Carioca sem investimento. Essa é a realidade. A gente sabe que a fase não é boa, foram quatro jogos até agora, né? Um empate e três derrotas, mas não justifica tão bem, né? Isso, às vezes, incentivando já é difícil. Imagina você entrar e só ver crítica, às vezes xingamentos, ameaças. A gente sabe que acontece também, né? Enfim. Isso aí. Então, o friburguense segue na lanterna da Série A2 do Campeonato Carioca. Tem jogo pela frente ainda, tem como tentar uma reabilitação, nem que seja, nem que seja para a situação do frisão não ficar tão feia como, por exemplo, um rebaixamento, que aí realmente fica bem complicado. Mas aí, ó, galera, esse aí é o nosso Eduardo Guine. Esse é o estádio que a gente tem que ter orgulho, tem que defender as cores do nosso Tricolor da Serra sem ir para a internet ficar cornetando. Que realmente não é essa a vibe, não é essa a vibe. Se todo mundo que cornetasse fosse ajudar, por exemplo, a arrumar um patrocinador para pagar uma folha salarial, para ajudar a manter esse estágio aí, com certeza absoluta a gente teria um resultado melhor. Mas não é o caso. Beleza? Vamos embora. Isso aí. Vamos para o próximo bloco. Segunda-feira combina com banco de empregos. Tem gente que já começa a semana, né? Procurando, renovando as esperanças. E é isso aí que a gente vai mostrar daqui a pouquinho. Fica aí. O Boabre Gourmet tem uma gastronomia saudável e de qualidade. Oferece de pê-self-service aquilo e prato executivo. Todo cardápio é supervisionado por nutricionistas com mais de 20 anos de experiência no mercado. Para você que busca saúde e bem-estar, o Boabre é a melhor opção. Aceitamos todas as bandeiras de cartão de crédito e retenção. Boabre, Avenida Conselheiro de Luz Arfi, no Espaço Arfi. De onde vem a inspiração para os seus sonhos? Vem da vontade de proporcionar mais conforto para a família. Viajar? Chegou a hora de encaixar sonho e conquista. A Acianf, em parceria com a Canopus, oferece diversas modalidades de consórcio. Para casa, carro, viagens, cirurgias estéticas e a segurança de uma empresa com mais de 22 anos de tradição. Com o consórcio Acianf, para cada sonho, uma conquista. A gente fica feliz com a vitória daqueles que nos cercam. Se alguém conquista, a gente celebra junto. Este é um sentimento que nos move. Realização é nosso princípio, nossa razão. Por isso acreditamos tanto nas aspirações de cada um. E assim, reunimos clientes e amigos por todo o país. Consórcio Canopus, 22 anos, a arte de realizar. Gente, peraí menino, e se eu te disser... Vem cá, não sei. Não, não, e se eu te disser que o melhor EAD do país está por R$149,00 por mês, o que você me diz? Tô dentro. E se eu te disser que qualquer curso EAD é pelo mesmo preço, R$149,00 até o final da faculdade, o que você me diz? Cara, tô super dentro. Tem pedagogia, administração, contabilidade, gestão de RH, todos os cursos, gente. Entendi, entendi, tô dentro. Não, eu tô dentro. Tinha, não tem café. EAD estácio, entrou, brilhou. Não quero ver ninguém de fora, hein? É por tempo limitado. Hoje de manhã, no programa lá na rádio, recebemos uma pessoa que estava comentando sobre você ter a segunda-feira como um marco zero de recomeço. Isso é bacana a gente ter uma segunda-feira como uma data de recomeço, mas lembrando que se você acordar amanhã, eu tô motivacional aqui, mas é bacana falar sobre isso. Se você acordar amanhã, recomeçou. E na quarta, recomeçou. Na quinta, recomeçou. Bacana você ter um marco zero. A partir desta segunda-feira, vou procurar emprego. Vou fazer dieta, vou emagrecer, vou engordar. O que você quiser de meta é bacana, você tem um marco zero. As segundas-feiras tem essa característica, né, Rua? De ser um marco realmente, por exemplo, pra quem quer procurar emprego. Mas, o Rua vai falar agora sobre vagas de emprego, oportunidade, mas, não sei, tá pai do céu, tô com meu coração aqui pra falar isso pra vocês. Comecem todo dia e recomecem todo dia. Não fique esperando amanhã, não, que amanhã pode ser tarde e a sua oportunidade pode ter sido ontem. Então, vamos pra cima. E tem oportunidade de emprego na cidade, né? A tal da resiliência, né? Resiliência. Mas, pra você que tá vendo aqui, ó, já passa quase oito horas da noite, a gente vai chegando, né? Amanhã tem terça-feira, mas hoje a Casa do Trabalhador aqui de Novo Friburgo já atualizou as vagas pra essa semana. Então, pra você que tá procurando aí uma oportunidade, uma nova entrada ou uma primeira oportunidade mesmo. Sem dúvida. No mercado de trabalho, pessoal, tem 225 vagas disponíveis aqui na cidade pra você poder trabalhar. Em 119 cargos diferentes. Boa. É muita coisa, é muita coisa mesmo de nível fundamental, médio, superior. E a gente separou algumas dessas oportunidades aí pra vocês, olha só, pessoal. A gente separou aí primeiro as principais, que tem maior número de vagas disponíveis. Sempre elas, né? Exatamente. Nosso polo, né? Que carrega boa parte da economia da cidade. Nosso coração de Novo Friburgo, as costureiras. 25 vagas, então, para a costureira. 12 vagas pra açougueiro ou açougueira. É, sem dúvida. Também, né? Costureiro também. Exatamente. Motorista autônomo são 10 vagas. Repositor de gôndola, de supermercado, farmácia. Enfim, 5 vagas. Soldador e torneiro mecânico, que também são polos aqui na nossa cidade, né? Metal mecânico, metalurgia. 4 vagas disponíveis cada um, pessoal. Além dessas, como eu disse, tem 225 ao todo. Todas elas estão disponíveis na página da Casa do Trabalhador de Novo Friburgo. É casadotrabalhador.pmnf.rj.gov.br. Lá você tem, olha só, a descrição da vaga. Você consegue também mais detalhes, como o bairro, a empresa, dados. Aonde você pode contatar. Ah, na lista de marketing. Exatamente. Tem vaga para... Tem identificar. Estágio também. Quem procura uma primeira oportunidade, uma primeira experiência. Também tem, pessoal. Então, pode ter certeza. Você entrando ali, você vai encontrar realmente algo que você se identifique, que você consiga executar, caso também não tenha muita experiência. Tem muita empresa disposta a pegar um profissional cru, digamos assim, e ensinar do zero. Porque ensina com os valores, com os princípios da empresa. Enfim, tem oportunidade para todo mundo. Muito vai ter experiência quem não tiver o primeiro emprego, né? Então, isso aí é maravilhoso. E percebendo aqui, pô, tive a honra de trabalhar com o Juan Visto. O Juan Visto já veio de outra empresa, grande até, não era da área da comunicação. Mas é bacana pegar uma pessoa como o Juan, que era estagiário, hoje é um grande jornalista. E, às vezes, essa pessoa que tem uma primeira oportunidade dentro da empresa, rende mais. Ela tem aquela vontade, aquele desejo mesmo de fazer a coisa acontecer. Então, dê oportunidade, dê um primeiro emprego, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Tenho certeza absoluta. E também, se tiver gente mais velha te procurando, batendo a porta, receba também. Todo mundo tem direito de uma recolocação no mercado de trabalho. Todo mundo tem seu valor. E a gente pode surpreender, muitas vezes. Todo mundo pode surpreender, sem sombras de dúvida. Beleza? Juan Vito, me parece, assim, só me parece, tá? Que, nesse exato momento, nós vamos chamar aqui a participação, na verdade, gravada, do meu amigo Zuri Maure, que não, por acaso, acaba de retornar ao estúdio e me acenou aqui, me mandando um beijo. Zuri, um beijo para você. Vamos fazer a chamada do programa Cidade Real agora, porque, hoje, eu vou falar para vocês, está irresistível. Vamos ver. Apresadíssimo telespectador real, queridíssima telespectadora real. O programa Cidade Real inicia, nesta edição, uma série destinadas a tratar do amor, por conta, evidentemente, do Dia dos Namorados, abordando vários aspectos relacionados a este sentimento, que, segundo a nossa convidada, é aquele que é o único capaz de salvar. Trataremos, também, do desamor, com questões que nos envergonham, conforme você vai acompanhar na edição desta noite, que abordará e exemplificará este desamor, citando avaliações técnicas, jurídicas e alguns bastidores do feminicídio que envolveu duas mulheres na localidade do Estuqui, quando foram queimadas vivas. Certamente você já se lembrou do fato. E, nesta ocasião, teremos a oportunidade de conversar, dialogar e aprender com a doutora Aline de Freitas Spinelli, a quem dagamos. O feminicídio compensa? Zuria, para quem tem a pena reduzida, para quem comete feminicídio e tem a pena reduzida, acho que sim, né? Agora, para toda a nossa resistência, para o resto do mundo, eu acho que não. Esta e outras afirmações corajosas. Você acompanha daqui a pouco no programa Cidade Real, que será exibido hoje, a partir das 22 horas, pelo canal local de sua TV por assinatura, assim como já se encontra disponível nas redes sociais da emissora, inclusive pelo seu aplicativo, que lhe permite assistir todas as edições de todos os programas da emissora. Vale conferir, vale assistir, vale aprender, vale conhecer e se emocionar. A nossa convidada emoldura o programa sempre que comparece, não obstante que é um termo ótimo, pela sua inquestionável beleza, mas pela sua competência e pela sua opinião, que por vezes causa o contraditório, mas é saudável e democrático. Portanto, hoje, a partir das 22 horas, contamos com a sua valiosíssima audiência. Por derradeiro, entre os meus bordões, faça como os boletos do mês. Sempre vença! Maravilhoso, Duri! Então, hoje, 10 horas da noite, entrevista incrível, eu pude assistir um pouquinho, vi momentos em que ela foi bastante corajosa, como sempre, com uma opinião contundente, e vi pela primeira vez a doutora Aline de Freitas Spinelli se emocionando, se emocionando. Por que será que fez a doutora Aline? Será que ela chorou? Ou quase chorou? Vocês vão entender? Vamos descobrir daqui a pouco. Hoje, às 10 horas da noite, no programa Cidade Real, com o meu amigo Zuri Maurer, que está aqui atrás, dando joinha. Abraço, Zuri! Estamos juntos! E no próximo bloco, vamos falar de uma das madrugadas e manhãs, tá? Manhãs mais frias do ano, aqui no nosso Brasil e no estado do Rio de Janeiro. Vocês vão entender por que daqui a pouquinho. Todos os dias, a vida nos apresenta novos desafios. Eles podem ser previsíveis ou inesperados, mas muitas vezes são sonhados e aguardados por nós mesmos. E quando um novo capítulo da nossa vida bate à porta, nada melhor do que contar com quem adora te ver sorrir ao dar um novo passo. Stan tem mais de cinco décadas de história no mundo das fechaduras, cadeados e outras soluções para portas, portões e móveis. Mas entregamos mais do que tecnologia e versatilidade. Existimos para dar a você segurança e liberdade para traçar novos caminhos sem amarras. Porque para nós, nada é mais importante do que trabalhar a cada dia para que você viva a vida do seu jeito, como ela tem que ser. Stan, gire a próxima chave. E aí E aí A gente fica feliz com a vitória daqueles que nos cercam. Se alguém conquista, a gente celebra junto. Este é um sentimento que nos move. Realização é nosso princípio, nossa razão. Por isso acreditamos tanto nas aspirações de cada um. E assim reunimos clientes e amigos por todo o país. Consórcio Canopus. 22 anos. A arte de realizar. Realize seu projeto de vida no Residencial Gardênia. Pertinho das mais variadas opções de comércio, serviços e entretenimento. Oferecendo muito mais praticidade para o seu dia a dia. Apartamentos de dois ou três quartos com excelente acabamento. Prédio com elevador, garagem coberta e salão de festas. Tudo planejado para proporcionar a qualidade de vida que sua família merece. Venha descobrir todas as vantagens de morar no Vila das Flores. Ligue 2522 1329 e agende sua visita. Construção e Venda Gêmini Engenharia. De volta para falar de frio, Juan Vitor, que está fazendo. É sempre aquele negócio, eu quando deito, fico com aquele friozinho. Logo depois daquela esquentada, só quando chega de manhãzinha, é complicado de levantar. É o horário que está mais frio, né? Eu tive que acordar de madrugada para caçar mais um cobertor. Olha só, achou? Achei. No laço. Não, já deixo do lado porque eu sou um cara prevenido. Prevenido, já sabe onde mora. Mas, para o friburguense que foi dormir desprevenido essa noite, teve que se coçar ali e achar mais um cobertor, mais um edredom, gente. Record de frio, mais um, né? Quebrando o recorde do dia 20 de maio, que foi de 4,8. Nova Friburgo, nessa madrugada, início da manhã, registrou novamente aí. Olha só, a gente tem para mostrar aí para vocês, dados do IMET, que mostravam a temperatura de 3,2 graus. Boa. Isso por volta das 6 horas da manhã. Depois, fazendo aquela medição minuto a minuto, eles corrigiram, na verdade, a informação, que a temperatura mínima aqui na cidade foi de 2,8. Olha só. Graus, entre as 5 e as 6 horas da manhã. Boideira. A terceira cidade mais fria do país, nessa segunda-feira, gente. E quer ver um reflexo disso? Tem outra imagem para mostrar para vocês, olha só. Pico do Caledônia. Pico do Caledônia. O Paulo Braga Júnior publicou nas redes sociais. É um rio turístico maravilhoso, está sempre fotografando no Nova Friburgo, nesse momento, mais deliciosos. E aí, na entrada ali, na guarita, de acesso ao parque, tinha essa imagem dessa água congelada, o que sinaliza que nós tivemos uma temperatura negativa naquela região ali. Com certeza. Essa medição oficial de 2,8 é na estação automática de Salinas, né? Mas acredito que lá em cima, com o vento, com a umidade, deve ter sido um pouquinho menos. Deus me livre, Guarde. Vamos ver como é que fica o tempo amanhã aqui em Nova Friburgo. Amanhã, terça-feira. Amanhã, a situação é a seguinte, gente. O dia hoje foi lindo, tá? Aliás, o fim de semana todo se manteve assim. E segue, tá? Sol com algumas nuvens durante o dia. À noite, o céu fica com muitas nuvens, mas não chove. A mínima é de 10, máxima de 19 graus. E bom frio para todo mundo. Beleza? Uma vida, vamos embora, né? Partiu. Boa noite para você, boa noite para todo mundo. Amanhã a gente se vê. Até mais. Zoom TV Jornal. Oferecimento, Consórcio Canopos. Suas conquistas começam aqui. Toyo Serra. A sua concessionária Toyota na Serra. Safi. O seu amigo de todas as horas. E Stan. Quem quer qualidade, fecha com Stan. O seu amigo de todas as horas. E 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 o seu amigo de todas as horas. Obrigado.